Primeira coisa, marcação. O gol vai sair naturalmente. Assim que surgir a oportunidade, o gol sai. Mas primeiro cada um não olhar para a bola, ficar prestando atenção na bola, prestar atenção no adversário, a movimentação dele, aonde ele está passando, para não deixar eles criarem o espaço. A partir do momento que nós estivermos com posse na bola, com certeza, aí sim, aí nós vamos procurar espaço, deslocar, fugir da marcação, entendeu? Agora, perder uma bola, fechar o espaço, diminuir o espaço, entendeu? Assim a gente consegue ter um bom resultado. Eu não conheço essa categoria deles, mas o Abadio conhece muito bem o trabalho deles na base. É um trabalho muito dedicado, entendeu? E eles, com certeza, estão mais tempo do que nós nos treinamentos aí, porque nós estamos dando um treino até hoje aqui no campo, entendeu? Mas já vem treinando, mas todo mundo tem a noção do que é o futebol. Simplesmente nós precisamos ter tranquilidade e determinação. Não entrar com medo, achando que está jogando lá no Barcelona, não, nós estamos vendo a coisa. Vamos supor que nós vamos fazer um treino, perder um jogo simples e jogar tranquilo. A tranquilidade é que a gente... Alô! Oi! Vai, já vai... Qual categoria? Está cobrando do doceiro, gritando aqui, orientando, entendeu? Disciplina é a coisa mais importante, entendeu? Nada de confusão, nada de reclamar com arbitragem, entendeu? Toca a bola. Pegou, levanta a cabeça, toca. Houve uma mudança aqui, mas eu acho que todos aqui já pensaram mais ou menos que eu vou entrar com o Adry no gol. Adry, vontade de jogar bola, entendeu? Você está entrando agora, certo? Tem que ter tranquilidade, vontade de vencer, que é o mais importante, entendeu? Orientar seu time, gritar, marca o Thiago, marca o Rafael, entendeu? Orientar sua equipe ali, certo? Não é ficar aquele trem olhando pra bola, às vezes, não está vindo. Você fica olhando lá pro espaço, não é? Tem que estar sem movimentação. Vou começar com você no gol. O Thiago e o Rafael, viu? O Rafael, vocês dois vão jogar na brata ali pra mim. Vocês jogam, entendeu? Pra chegar firme, não dá espaço. O Felipe na lateral direita, o Felipe na esquerda, viu, Felipe? Você, você na esquerda? É, na lateral, entendeu? Tranquilidade é uma coisa. Eu vou estar te orientando, eu sei que é pé que é pé que é, mas jogador meio campo joga em qualquer posição. Ainda mais a característica que você tem, né? O meio campo vai ser formado com Alex, e o Pedro, e o Yuri. Vou começar com o Yuri. E o Rafael. O Brian e o Felipe no ataque. Gente. O Pedro de volante e o Yuri vai ao de meia. É isso. Fechar. Ó, como eu tenho explicado a você, meio campo, aberto, jogar com a lateral. Felipe, pode descer, você acompanha. Você esquece, você bate bem na bola, chegou na linha de fundo, cruza, entendeu? Mas, tranquilidade, certo? E jogar com vontade, certo? Vai ficar um do que, não é porque não está lá. Porque a gente tem que ter opção de jogo. Todos aqui merecem entrar jogando, mas nós entramos, nós vamos, vai entrar jogando, entendeu? Porque a gente tem que ter modificação. Se o jogador não adaptou naquela área ali, a gente está fazendo uma mudança diferente, tá? Eu vi a avaliação no treino, sexta-feira, eu gostei de alguns renderam bem, outros já não renderam, entendeu? E assim a gente já vai estar mudando aqui, tá? Falou? Vamos, vamos, vamos. Fede aí, vamos posicionar aqui, eu vou bater uma porta. E aí, vamos, 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 vamos. Vamos lá para o meu lado.